Já quis Pensa em toda discussão Já quis Formar opinião Discutir religião Um monte de coisa em vão Já quis Ser a intelectual Já quis Dar conselho em coisa e tal Já quis Discutir filosofia Mostrar que já sabia Em era que não é minha Já quis Mas eu não quero mais Hoje eu só quero é ter um pouco de paz Já quis Mas eu não quero mais Hoje eu só quero é ter um pouco de paz Já quis Nunca precisar de sorte Já quis Mostrar que eu sou forte Já quis Já quis Criar a minha imagem Que eu queria que eles fiz Uma máscara, miragem Já quis Ser a dona da verdade Já quis Controlar a liberdade Já quis Controlar o meu destino Meus planos elaborados Sem ninguém no meu lado Já quis Mas eu não quero mais Hoje eu só quero é ter um pouco de paz Já quis Já quis Mas eu não quero mais Hoje eu só quero é ter um pouco de paz Paz Já quis Já quis Paz 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 Música Eu já quis, mas eu não quero mais Hoje eu só quero é ter um pouco de paz Já quis, mas eu não quero mais Hoje eu só quero é ter um pouco de paz Hoje eu só quero mais Hoje eu só quero mais